Um triciclo mais conhecido como Tuk Tuk invadiu o sertãozinho. Em cinco meses já são mais de 25 veículos rodando no município. Agora a novidade tem chamado a atenção da população, mas o transporte que funciona como um mototáxi ainda não foi regulamentado na cidade. Com muitas sacolas de compras e acompanhada da filha de 10 anos, a Adilvânia queria chegar logo em casa. E não pensou duas vezes ao escolher o Tuk Tuk como meio de transporte. Porque você fica esperando um homem, é meia hora, então você vem aqui fazer alguma coisa, você quer voltar rapidinho, o mototáxi sempre é mais rápido. Mas quando está com a criança em um monte de sacola? Aí eu vou de Tuk Tuk. A população de sertãozinho aceitou também a novidade que em cinco meses já tem mais de 25 veículos rodando no município. O Tuk Tuk é fechado, tem cinto de segurança e leva até duas pessoas. A corrida custa R$ 6,00, mas se forem dois passageiros, sai por R$ 10,00. Prefere bastante Tuk Tuk, por causa da chuva, com criança, mulher grávida, tem bastante escolha mesmo. Está dando certo, graças a Deus. Foi muito bom porque a moto para pessoas de idade tem mais dificuldade, principalmente na hora de parar. Como no meu caso, eu fiz uma cirurgia na perna. Então eu estou gostando sim, estou usando bastante Tuk Tuk. Ficou confortável, inclusive agora na época de chuva, dá mais segurança. Os Tuk Tuk são muito utilizados em países asiáticos, principalmente na Índia. Por aqui, como ainda é uma novidade, além de ajudar como meio de transporte, também tem incentivado bastante o turismo. Muita gente aproveita o veículo para dar uma voltinha, digamos, mais charmosa pela cidade. É, está indo no Parque do Cristo, até mesmo na prainha, né? Uma voltinha mais chique. Mais chique, é. Vai movimentar a cidade, vai empregar algumas pessoas e logicamente vai trazer benefício para o comércio também. E tudo que for bom para o comércio nós temos que apoiar e estar junto com as pessoas que pretendem regularizar isso daí. Por enquanto, o Tuk Tuk não foi regulamentado no município, o que preocupa alguns vereadores. Um projeto de lei já foi feito e está em tramitação para criar algumas regras e garantir a segurança dos passageiros. Então, não pode ficar carregando três, quatro, cinco pessoas, não. Quem utiliza o Tuk Tuk são crianças, são pessoas de idade. Então, é preocupante. Tem que ter uma quantidade que é permitida por lei. E organizar, credenciar, né? Fazer curso de capacitação para dar condições e segurança para a população que está utilizando. O vereador diz que já pediu para a Prefeitura fazer a legislação específica para os Tuk Tukes ou então enquadrá-los na mesma lei que regula os mototáxis. Em nota, o Executivo disse que ainda não tem muitos detalhes e preferiu não comentar o assunto neste momento. E se nós sentimos dificuldades para regulamentar, para apresentar o projeto ou para ser aprovado, nós vamos fazer audiências públicas. Vamos chamar os proprietários de Tuk Tukes. Como eu disse, vai ser bom para o proprietário e muito melhor para os passageiros. Quem já usa o transporte espera que as autoridades agilizem o processo e garantam a permanência e qualidade do serviço. Tem que andar certo, né? Que as coisas tem que ter um ponto fixo, tem que ter um ponto fixo, regularizado pela Prefeitura, tudo certinho. Tudo bem certinho é melhor, né? E aí dá para andar à vontade. Dá, dá para andar à vontade. Eu gostei demais. Estou até esperando um aqui e não está a pena. Cláudia Prates, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Renata Carvalho traz mais informações. Renata? Para falar um pouco mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado, Dr. Roberto Lataro. Bom, doutor, os Tuk Tukes, eles estão sendo uma novidade em Sertãozinho, ainda não são regulamentados, mas o que deve ser levado em consideração? Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, o Tuk Tuk entra como um triciclo. Ele é um veículo automotor que até então, ao que conste, na legislação, ele é um triciclo. Necessita habilitação do tipo de moto, que é tipo A, que é de motonetas, motos e triciclos e similares também. O uso de capacete, muita gente acha que não, mas é obrigatório o uso de capacete, tanto para o motorista do Tuk Tuk, bem como também dos seus passageiros. Apesar de que ele tem o conforto de ser fechado, ele não deixa de ser um triciclo também. Então, ele está sujeito às mesmas regras de motos e triciclos. Então, ainda precisa de regulamentação, porque apesar de ser uma moto e um triciclo, ele ocupa o tamanho de um carro. Então, o tráfego disso, local de estacionamento, se vai incidir imposto ou não, se precisa de inscrição municipal para utilizar esse veículo para fins comerciais também ou não, se vai ser dispensado o uso do capacete no futuro de Tuk Tuk que sejam mais resistentes do que os atuais, por exemplo, que usam só uma capota de lona, alguns deles. Isso tudo precisa de regulamentação ainda. Agora, como é a nova modalidade também de trabalho em Sertãozinho, o uso desse triciclo, ele precisa ser acompanhado pelas prefeituras? Sim, com certeza. Como a grande aglomeração de veículos é uma tendência agora com a crise que se instalou no país desde o ano passado, a tendência é ter uma aglomeração maior disso, como aconteceu no final dos anos 90 com motos e houve a necessidade de uma regulamentação das profissões de mototaxistas, por exemplo. Então, com certeza, o governo federal deve regulamentar melhor com normas do CONTRA, que é o Conselho de Trânsito perante os Tuk Tuk, e bem como as prefeituras também, a regulamentação com relação ao espaço físico nas cidades com relação aos Tuk Tuk. Doutor Roberto Lattaro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Em instantes nós vamos mostrar também como foi a repercussão de uma escola de Orlândia onde duas crianças foram atingidas por um ventilador de teto. Pulse. Ok, Renata.